Milagre de Deus, veja só Veja um pé de manga Ela tá novinha, mas é uma espada Manga e espada E eu já chupei manga desse pé Aqui, na outra vez que eu vim E eu não poderia deixar de registrar essa coisa linda Que também é uma obra divina Agora veja o tamanho desse pé de manga Eu estou em pé, veja só Legal Vem cá mais um pouquinho Vem cá agora Essa manga, ela é enxertada É por isso que o pé fica pequeno desse jeito E produz a mesma quantidade de um pé de manga normal Então a gente não poderia deixar de registrar Uma obra divina como essa Entendeu meu irmão? Fica com Deus, Jesus é o caminho